Bom dia! Queridos alunos do terceiro ano, um forte abraço para vocês! Vamos iniciar nossa videoaula de Geografia. Vamos fazer primeiro a correção das atividades da aula passada? Observe a resposta certa no zap, ok? Se houver algum erro, apague e conserte. Agora vamos começar nossos novos assuntos. O trabalho rural, o trabalho na agricultura, o trabalho na pecuária, as indústrias do campo, os desafios da vida no campo. É, parece muito, mas é um trabalho, é um assunto muito legal, certo? Vamos lá? Acompanhe a leitura em seu livro de Geografia nas páginas 300, 301 e 302. Vamos começar com o trabalho rural. No campo, também chamado de espaço rural, as pessoas moram em sítios, chácaras, fazendas, granjas e etc. As casas da zona rural, geralmente ficam distantes umas das outras. Mas isso não impede que as pessoas se reúnam e formem comunidades. A maioria dos agricultores que têm a própria terra, também moram na propriedade. Os habitantes do campo vivem em contato direto com a natureza. As pessoas que vivem na comunidade rural, costumam trabalhar com atividades ligadas à lavoura, à criação de animais ou às indústrias que transformam os produtos do campo. Observem a imagem do livro de vocês. Propriedade rural em Quevedos, Rio Grande do Sul. Legal, né? Muito tranquila esta vida do campo. Nos slides de vocês, vocês estão observando algumas imagens, algumas figuras também de propriedades rurais. A primeira aí, bem grande, tem a porteira, né? A segunda com os animaizinhos é a casa lá no fundo. Muito grande, né? Vamos continuar a leitura no livro. Vamos conhecer um pouco mais sobre as pessoas que vivem no campo. Alguns profissionais do campo. Agricultores ou lavradores. Cuidam da terra. Aram. Adubam. Plantam. Cuidam das plantações. E colhem os frutos. Boiadeiros. Cuidam do gado. Legal, né? Vamos continuar. O trabalho na agricultura. Acompanhe a leitura no livro. No campo, as pessoas preparam a terra. Plantam. Cuidam da plantação. E colhem. Essa atividade é chamada agricultura. As plantações exigem cuidados especiais, como o uso de adubo, controle contra as pragas e construção de canais de irrigação. Aqueles que trabalham na agricultura são os agricultores ou lavradores. Os donos das terras são chamados de fazendeiros ou proprietários rurais. Olha a imagem do livro de vocês. A agricultor trabalhando com roçadeira e implantação de café em Altinópolis, São Paulo. Muito bem, pessoal. É só mais um lembrete sobre a agricultura que vocês já estudaram. A irrigação, não é isso? Tudo isso nós já estudamos, não é? É só um lembrete. A figura dos lajes de vocês mostra aí o trabalho, olha aí, dos pessoas que trabalham aí na lavoura, não é? Também utilizando máquinas, né? Pra facilitar o trabalho. E aí eles vão trabalhando, né? Na lavoura, no campo, plantando e colhendo aí, né? As suas frutinhas, seus legumes, né? E tudo mais. Muito bem. Vamos continuar. O trabalho na pecuária. Vamos continuar no livro. Os moradores do campo também trabalham na pecuária. Que é a criação de animais, como bois, cavalos, porcos, etc. Quem trabalha diretamente com os animais é o peão, boiadeiro ou retireiro. O dono do gado é o pecuarista. Outra atividade desenvolvida no campo é a criação de aves, como galinhas, codornas, patos, perus, etc. Chamada avicultura. Olha aí a figura do livro de vocês. Boiadeiro cuidando do gado. Em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. A criação de galinhas para a coleta de ovos é um tipo de atividade muito comum no campo. E também nos lados de vocês tem a imagem, ó. A pessoa cuidando das aves, da galinha, né? Para retirar seus ovos. Que é muito visto, muito procurado no campo esta atividade. Muito bem. Vamos passar. Vamos continuar. Mais um pouco sobre pecuária. Outras atividades desenvolvidas no campo. Eu vou ler para vocês mais algumas criações que são feitas, né? No campo, tá? Na zona rural. A suinocultura ou suinicultura é dedicada à criação de suínos. Olha os porquinhos aí, tá? Criação de suínos é a suinocultura. Avicultura é o ramo da zootecnia dedicada à criação de aves. Foi o que nós vimos, né? Criação de aves é a avicultura. Aquacultura ou aquicultura é o ramo da zootecnia que estuda a produção nacional de organismos aquáticos. Olha aí os peixinhos aí, né? São criados aí em grandes piscinas, né? Que é para reprodução. Muitos desses peixinhos são criados com ração. Ovinocultura é a criação de ovelhas. A sua produção pode ser para diversos meios, como comércio, abate ou produção de alimentos. Olha as ovelhinhas aí. Essa é a criação de ovelhas e a ovinocultura. Caprinocultura é o ramo da zootecnia que trata do estudo e da criação de cabras. Serve para produzir couro, pelo e esterco. Olha aí, pessoal, mais um pouquinho, né? Sobre a criação de animais no campo. Mais de vocês ouviram muito essa palavra zootecnia. Mas o que é essa zootecnia? Vou colocar mais um pouquinho para você ter um pouquinho mais de conhecimento. Olha aí. Tudo isso é feito pela zootecnia, né? Cuidando aí desses animais com toda a dedicação. Legal, né? Vamos lá. As indústrias do campo. Vamos ler na página 302. As indústrias do campo. Muitos produtos do campo são utilizados para a fabricação de outros. Que se transformam em produtos industrializados. Há diversas indústrias instaladas nas áreas rurais. É o caso, por exemplo, de indústrias que produzem etanol. Muitas delas ficam em regiões próximas de onde a matéria-prima é plantada. Há ainda indústrias que preparam a carne para o consumo e outras que fabricam produtos utilizando como matéria-prima couro e ossos. Olha essa usina aí. Usina Boa Vista em Quirinópolis, Goiás. Muito bem. Legal, né? Olha aí no slide de vocês. Transformando a matéria-prima em produto industrializado. Que também nós já estudamos um pouco sobre as indústrias, né? Recebe a matéria-prima da natureza e vai para a indústria para transformar esta matéria-prima. Ok? Muito bem. Continuando. Os desafios da vida no campo Livro, página 302 Os desafios da vida no campo As pessoas que dependem das atividades agrícolas para viver precisam aprender a lidar com as variações do clima. Em épocas de grande chuva ou de seca, por exemplo, podem perder toda a plantação ou não ter alimento para o gado. Por isso, o profissional do campo tem investido cada vez mais em tecnologias que permitem a superação das dificuldades impostas pela natureza. As áreas irrigadas são um exemplo disso. Áreas em que as chuvas não são suficientes para o plantio e, por isso, são regadas por meio de modernos sistemas e maquinários. Garantindo o abastecimento de água no local. Irrigação e implantação de milho na zona rural em venda nova do imigrante. Espírito Santo São muitas as dificuldades, né? Da vida no campo. Vamos lá. Deixa eu só ler um pouquinho sobre o slide para vocês aqui. Superando as dificuldades, incentivo ao plantio e clima seco. Nós sabemos que muitas são as dificuldades como nós acabamos de ler no livro. A seca, falta de investimento para este produtor, né? Plantar, colher, fazer seu trabalho normal, no seu dia a dia. Também, pestes que dão, no caso das plantações, da lavoura, né? As pestes de animais que dão nas plantinhas que vão morrendo, né? Então, essas são algumas dificuldades encontradas no campo pelos agricultores, né? Pelas pessoas que trabalham na lavoura, certo? Muito bem, pessoal. Faça aí o exercício, todos os exercícios das páginas 302 e 303 e 304. Pois, na próxima aula, vamos fazer a correção. Vamos ver mais um pouquinho sobre o trabalho rural? Olha a primeira imagem. É, o respeito. Falar um pouquinho sobre o respeito a todos esses trabalhadores do campo. Assim como os trabalhadores da zona urbana devemos ter respeito, da mesma forma aos trabalhadores do campo. Olha aí, estão recebendo aí um certificado, né? Pelo seu reconhecimento, pelo trabalho, dedicação, na lavoura, cuidando das plantações, cuidando aí dos animais, né? Olha aí a pessoa aí plantando, né? Feliz. Ou seja, se a pessoa do campo tem um reconhecimento, é claro que ela vai fazer uma plantação mais vistosa, maior, né? Bem mais preparada e essa plantação vai render mais, certo? Este trabalhador deve ser atendido em suas necessidades, para que possa continuar plantando, colhendo, criando animais e assim movimentar a economia brasileira. Legal, né? Muito bem. Devemos também respeito e essa consideração, esse reconhecimento a todos os trabalhadores da zona rural. Muito bem, pessoal. Essa foi mais uma aulinha de geografia. Mais um complemento aí sobre os trabalhadores do campo, certo? Faço exercício, tá? Com calma, com paciência. Leio sempre o livro. Voltem no slide quantas vezes vocês quiserem, para responder corretamente. E nas próximas aulas, nós vamos fazer a correção. Tudo bem? Tchau, pessoal. Até a próxima aula.